A Polícia Civil de Campinas faz neste momento uma operação contra a pedofilia em Paulínia. Os policiais do DEIC, Delegacia de Investigações Criminais de Campinas, participam neste momento desta operação batizada de Curumins. Eles já prenderam duas pessoas e encontraram material de pornografia infantil em Paulínia. Outros mandados ainda estão sendo cumpridos, todos na cidade de Paulínia, e tudo isso está sendo apresentado na primeira Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Claro que a gente também está acompanhando esta operação, todos os desdobramentos deste trabalho da polícia.